E a Comissão de Infraestrutura aprovou o Projeto de Lei 3.258 que garante, tá, que mulheres, idosas, pessoas com deficiência têm o direito de desembarcar dos locais fora de parada de ônibus no período o quê? Noturno, isso mesmo. Mulheres, idosas e pessoas com deficiência, tá, esse Projeto de Lei sendo aprovado lá na Câmara do Deputado e depois sendo sacionada, vai ser em âmbito nacional, vai poder desembarcar num período noturno fora da parada lá de embarque e desembarque, tá? Porém, esse Projeto de Lei é para desembarque e não para embarque. Alguns estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, isso já é permitido. Aqui no estado do Rio de Janeiro, após as 22 horas, tá, mulheres, elas podem descer em locais, desde que não vá comprometer a segurança do trânsito, ela já pode pedir para descer em locais, tá, que ela desejar, não necessariamente no ponto de ônibus, né, que é o ponto normal. Ela é o ponto de ônibus aí, tá, é, 20 metros, 30 metros mais à frente. E aquele locão lá, o motorista, ele pode parar. Não vai ocasionar nenhum tipo de risco à segurança do trânsito, porque esse profissional, ele tem que parar ali para ela descer, tanto para o idoso, também, quanto para o deficiente físico, tá? E aí, meu amigo, você que mora no estado de São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, já sabia dessa lei que está em vigor aí no seu estado? É assim, esse projeto de lei está lá na consulta pública, está no site do Senado Federal. A favor está 159 e contra tem 28. E você, é a favor ou contra desse projeto de lei? Mas se você tem filha, tem esposa, tem uma mãe, né, tem amigas, você sabe que esse projeto de lei, ele é muito bom. Vai dar bastante discussão, porém, né, é um projeto de lei bom. Acredito que seja mais um paliativo, porque o que deveríamos mesmo era tocar na ferida, trabalhar a questão da segurança pública, que as pessoas não precisassem ter medo de estar se locomovendo na sua cidade, no seu bairro, né? Isso deveria fazer mais policiamento, combate à criminalidade, mas esse projeto de lei, ele vem aí, pelo menos, para melhorar um pouco a segurança, tá? E aí, você gostou dessa dica e dessa informação? E se ainda não é inscrito no canal, mas quer ficar atualizado tudo sobre legislação de trânsito, processo eletivo para o motorista, tá? De mobilidade humana, ó, faz o seguinte, deixa esse like bonito aí, tá? Se inscreve no canal, temos vídeo novo toda semana, que Deus te abençoe e fui!